Eçar velas Tô com um bom pressentimento Quanto quanto a isso Eu sempre tiro o primeiro Você deveria esperar Para que as tropas chegassem Antes de avançar Tens a gente com medo invocador Assim como experiência Você também recebe ouro Sempre que seu campeão Elimina uma troca Eu sei muito bem o que estou fazendo E aí E aí E aí E aí E aí Continuando Nada de ficar convencido Você eliminou um inimigo Seu campeão está gravemente perigo Você tem cara de mal Eu gosto disso Sem problema Eu não acho que é isso Você é um inimigo Você não sabe A CIDADE NO BRASIL Eita, cara! Rebroto! Tô com um bom pressentimento contra ele. Chega. Que coisa estranha. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Nem dá-me-o. Dá-me o kill. Use o feitiço de retorno para voltar para a forma de cão. Continue a andar. O inimigo foi eliminado. Nada de ficar convencido. Os acampamentos de monstros neutros existem em ambos os lados. Ah! Ah! Você tem cara de mal. Eu gosto disso. Que mal, gente! Não, eu sou uma pessoa. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eçar velas! Sua equipe destruiu o mundo aqui. 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 O que é isso? Eu sempre atiro o primeiro. Nem dá-lhe. Nem dá-lhe. A brincadeira é o começo. Double kill. Triple kill. Double kill. Double kill. Tenha certeza de que pode comer o Invocador? Sua equipe destruiu o mundo. Embalho. Executado. Eu sei muito bem o Invocador. Lute! Sem valor, sem ganho. Sem valor. Double kill. Triple kill. Barra kill. Penta kill. Esse. Sua equipe destruiu uma torre. Executado. Continue a andar. O inimigo foi eliminado. Próximo. O inimigo foi eliminado. Nada de ficar convencido. O inimigo foi eliminado. Tratado. Meu atravessado. Mano. Eu tô interessado. O inimigo tem cara de mal. Eu gosto disso. Heast. Se inscreva no canal e ative o sininho.